Em pista, representando a Federação Equestria do Estado do Rio de Janeiro, Tiago Mesquita montando HFB Diarata. Diarata é uma égua de 11 anos, filha de diarado por argentinos e de propriedade de Olavo Ribas. Tiago Mesquita é um cavaleiro do Rio, um cavaleiro talentoso, que monta pela sociedade hípica brasileira e tem obtido diversos resultados importantes no âmbito nacional e internacional. Vamos acompanhar esse percurso, o 1,35 ao cronômetro do Concurso Salto Nacional 5 Estrelas, o 18º Festival Nacional do Cavalo Brasileiro de Hipismo, realizado no Clube Ipico Santa Mara. Vem com zero. Essa é a prova de abertura desse CSN 5 Estrelas. Tá aí, zerou. Tchau. Tchau. Tchau.